Já tinha estourado um surto de covid numa das unidades. Eu cheguei para trabalhar na unidade e já estavam alguns colegas já indo em intubação. Eu fiquei com medo da doença. Falei, vou pegar uma máscara, coloquei uma máscara em 95 e fui trabalhar com a máscara em 95 no consultório. A coordenadora entrou no consultório e falou, você precisa tirar a máscara. Eu falei, pô, mas como eu vou tirar a máscara? É para a minha proteção, eu não posso ficar sem máscara. Não, você precisa tirar a máscara. Mas já estou com a máscara, já peguei. Não, não, não pode. Não pode porque vai assustar os pacientes. Então, assim, a falta de autonomia é tanta que você não tem autonomia para proteger a sua própria vida. Então, o que vale é manter a engrenagem da empresa girando. Se aquilo ali atrapalhar de alguma forma o jogo, a sua vida pouco importa. Então, eu tive que tirar a máscara e continuar trabalhando sem máscara.